As temperaturas elevadas, que atraem muitas pessoas aí, né, para os rios, também para as piscinas, nesse período é preciso ter muito cuidado, inclusive aqui em Três Lagoas, a cidade que inclusive é uma das com maior incidência em afogamentos. Vamos acompanhar agora na reportagem do Israel Espíndola. Temperaturas elevadas, 37, 40 graus, e a previsão para o final desta primavera é de mais calor. E quem vai resistir um banho de rio? E Três Lagoas é abençoada pela exuberância de águas que estão em torno da cidade. Rio Sucuriú, Rio Paraná e o Rio Verde, sem mencionar as piscinas. Nesta semana, um decreto autorizou a reabertura do balneário municipal, mais um atrativo para espantar o calor. Mas é preciso cuidado quando o assunto envolve água. Sim, é um perigo constante, né, nós temos feito esse trabalho periodicamente, nos períodos sazonais, né, e a prevenção sempre é a melhor saída, não ingerir bebida alcoólica aí para as pessoas adultas, principalmente, né, para quem vai usar a embarcação, né, observar aí o vento forte, como que está a movimentação da água, a embarcação quando vira, pessoas sem coletes, às vezes ingerindo bebida alcoólica, é a causa de grande parte dos acidentes, né. E em crianças, principalmente, né, segunda maior causa de mortes aí em crianças até nove anos é o afogamento. Então, vigiar o tempo todo, estar próximo o tempo todo. E é o momento de toda atenção, que começa agora, como todo ano, e a prevenção é o melhor caminho, sempre. Três Lagoas já foi o município com maior incidência em afogamento no Mato Grosso do Sul. E os números estão reduzindo, se comparado ao mesmo período do ano passado. Em 2019, Três Lagoas registrou oito casos de afogamento com óbitos. Já em 2020, até o mesmo período, o município registrou quatro casos com óbitos. Os números mostram redução em afogamentos aqui em Três Lagoas. O município, inclusive, já foi líder no ranking deste tipo de acidente no estado de Mato Grosso do Sul. Mesmo assim, o corpo de bombeiros reforça. Todo cuidado é pouco. Olha, a gente ainda não tem um indicador forte, né, pra poder afirmar, mas o fato é, o ano passado tivemos aí, até a mesma data, tivemos oito, oito óbitos, né, e esse ano metade, né, quatro óbitos. Sendo o último aí naquele incidente na Cascalheira, né, Um ciclista que fazia uma trilha e, infelizmente, resolveram atravessar aquela parte alagada e houve o afogamento. A gente não tem esse indicador ainda pra afirmar a relação com a pandemia, mas a pessoa que deixa de sair de casa, deixa pra aproveitar esses locais, nós acreditamos que sim, né, é um fator preponderante aí pra não ocorrer afogamentos. O último caso foi a morte trágica de Tales Vinícius. O jovem fazia uma trilha com amigos da região da Cascalheiras, quando resolveu atravessar um lago. Tales acabou se afogando, vindo a óbito. O tenente de sala do Corpo de Bombeiros destaca que as pessoas precisam conhecer a região e a profundidade antes de entrar em lagos e rios. Sim, é, primeiro a pessoa, a pessoa que não sabe nadar, mesmo que sabe nadar, não é indicado você ir em local sozinho, né, adentrar em local onde você não conhece, não sabe a profundidade. E a pessoa que não sabe nadar é água no umbigo, né, passou do umbigo, você já está incorrendo em risco, né. Então, a prevenção é o melhor caminho, dá pra se banhar com a água no umbigo, pra quem não sabe nadar. E pra quem sabe nadar, mesmo assim, conhecer o local, conhecer a profundidade, não saltar onde não conhece, né, não fazer nenhuma manobra perigosa na água. E a água mata, mata muito, infelizmente, anualmente, no país inteiro. As recomendações são as mesmas para as pessoas que estão em embarcações, como lanchas, barcos e jet ski, principalmente se as pessoas ingerirem bebidas alcoólicas. Mesma situação, não combina com água, né, principalmente com o uso de embarcação, né. Tanto pra pilotar, pra realizar uma piscaria, passageiros, não combina o uso de álcool, principalmente com a embarcação. E mesmo as margens, né. Esse ano nós tivemos ali, próximo do Jupiá, um caso, né, um casal ali, ingeria bebida alcoólica, a mulher foi fazer uma imersão, né, na água, estava alcoolizada, não sabemos se é essa a causa, mas com certeza contribuiu para o afogamento, né. E foi mais um óbito aí, em virtude do uso do álcool. E quando o assunto é criança, os cuidados redobrados, principalmente para evitar os acidentes domésticos, como ressalta o tenente do Corpo de Bombeiros de Sá. Atenção é redobrada. Em casa, principalmente, tá, a maior parte dos afogamentos com criança acontece em casa. Então, bebês, né, crianças que estão aprendendo a andar, estão engatinhando, até num balde ela pode se afogar. Já houve casos aí de banheira, até vaso sanitário. Então, num simples balde, qualquer quantidade de água, uma criança pode se afogar. E as crianças maiores, para quem tem piscina, né, ter proteção, grades, portão fechado, coberta de preferência, né, e vigiar o tempo todo. Jamais deixar sozinho uma criança. Qualquer minuto pode ser determinante para o afogamento de uma criança.